Fala nação Santista, tudo bem com vocês? Antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Santos toma decisão ou surpresas sobre futuro de Auro e informação vaza para a torcida do Peixe na web. Lateral não joga há quase dois meses pelo Peixe e vê prazo para a permanência diminuir. Depois da eliminação tanto da Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, o Santos vive um momento inconstante no Campeonato Brasileiro. Entretanto, das últimas cinco partidas na competição nacional, o Peixe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, e vê os altos e baixos dos rivais fazerem com que a equipe suba na tabela. Atualmente, o time do litoral paulista ocupa a oitava colocação, com 33 pontos. Além do momento dentro de campo, os bastidores da equipe Santista seguem movimentados, principalmente no que diz respeito ao mercado de transferências. Um dos casos que chama a atenção é o do lateral direito Auro, que vive um momento de indefinição no clube. O defensor está emprestado pelo Toronto, do Canadá, até o final da temporada, mas pode não seguir no Peixe para a próxima temporada. O jogador não entra em campo desde a partida contra o dia 2 de julho, em partida contra o Flamengo, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a contratação de Natan, vindo do Boa Vista, de Portugal, diminuiu as chances do lateral ter um espaço. Anunciado em fevereiro, Auro ainda demorou um mês para estrear e chegou a ter sequência com Fabián Bustos, mas ainda não jogou sob o comando de Lisca. De acordo com o Globo Esporte, a tendência é que o lateral não continue no Santos em 2023. Além disso, seu contrato com o Toronto também se encerra no final deste ano, ou seja, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Revelado pelo São Paulo, foi titular na Copa do Mundo Sub-17 em 2013 e passou por Esporte e América Mineiro por empréstimo antes de ser contratado pelo Toronto, em 2018. Então, nação Santista, o que vocês acham do Auro? Deixe sua opinião nos comentários. Olá amigo, estou aqui passando para te dar uma dica impecável. Hoje você vai poder adquirir um kit com 5 camisetas edição ilimitada da França, a presa sul de fábrica. Camisetas com acabamentos impecável, produzidas com a malha peruana de alta qualidade, da mesma fábrica que abastece as lojas do Brasil e Estados Unidos. Clique no link na descrição para mais informações.